Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Faz sete meses que a gente veio morar em Orlando. Léo, não vai esmagar foto! Pra quem não conhece o canal ainda, eu comecei ele há um ano e pouco atrás, quando nós fomos fazer a cidadania italiana na Itália. Nós moramos lá no início do ano passado. Então tem tudo isso no canal, tem uma playlist só de cidadania italiana na Itália. Eu mostrei desde os meus documentos que eu reuni pra... Eu mostrei desde os meus documentos que eu reuni antes de ir ainda no Brasil, pra lá. É difícil até conseguir o passaporte. Tem muita gente que chega no canal procurando o assunto Itália. Então vai ter link na descrição do vídeo pra acessar depois. Mas agora vamos falar sobre apartamento aqui dos Estados Unidos. Quando eu montei esse apartamento, o objetivo era ter somente o básico, gastando o mínimo possível. Como a princípio nós iríamos ficar só alguns meses, eu não queria gastar muito, nem tem muito trabalho pra me desfazer das coisas depois, caso nós fôssemos embora. Eu já tenho uma boa experiência nesse assunto, porque nós já nos mudamos várias vezes. E eu vou ir contando nesse vídeo quanto paguei das coisas, conforme eu for lembrando. Pra que vocês compartilhem com alguém que tem interesse em saber, ou que esteja pensando em mudar pra cá, ok? Vamos lá então. Aqui a parte externa, normalmente eles são abertos assim, ó. Tem um corredor que dá pra fora. As portas dos apartamentos já são aqui e as escadas são abertas. Esses banquinhos aqui são uma lixeira, ó. Tava enchendo agora porque eu tava tirando um monte de tranqueira. Ó, já levaram. Beleza. Temos aqui o cocô da Ofélia que veio me visitar, ó. Tem aquele negócio de bater, tipo, ferro em cima. Bem, eu moro no terceiro andar. O que eu gosto desse apartamento aqui é o pé direito, ó. Olha como ele é alto. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta, então eu observo bastante os detalhes dos apartamentos aqui. Vou fazer alguns comentários comparando com os apartamentos que eu percebo aqui e que eu acho curiosos. Comparando com o Brasil, né? Bem, os móveis eu comprei só o básico e o mais simples possível. Eu quis gastar o mínimo possível. Eu cheguei a pesquisar móveis usados, mas eu não me convenci muito, sabe? Eu preferi comprar os novos. Eu achei que não compensava pelos preços que eu consegui encontrar. Eu achei que não compensava. Então, eu comprei uma escrivaninha aqui pro computador. A mesa da Ikea com quatro cadeiras. Essa aqui foi no Walmart. Se não me engano, foi 20 dólares alguma coisa. Não é muito caro. Essa da Ikea... Talvez tenha. Eu tenho um vídeo da Ikea. Se vocês quiserem procurar no canal, deve ter. Eu acho que provavelmente eu mostrei essa mesa aí. Essa é a sala, então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ó. Ela é grandinha, a sala. Pé direito alto. Ali é o balão do aniversário da Isabela. Aqui, ó. Não repare a bagunça, porque, né? Já tô preparada pra mudança. Aquilo ali foi o tripé que eu gravei primeiro, ó. Que beleza. Nós temos essa sacada ali, que eu adoro. Ali é onde a Ofélia aparece. E eu não, eu não vi mais ela. Eu acho que ela sumiu no mundo com os filhotes e me abandonou. Tem vídeo da Ofélia também. Eu vou colocar. Tô editando o vídeo da Ofélia, mas procurem, porque vai sair, tá? Estalqueados por um guaxinim. É muito engraçado. Aqui tem um depósito. Normalmente, eles têm depósitos na sacada. Eu acho interessante isso, ó. E tem as prateleiras de aramado. Tem normalmente. Dá pra guardar a bicicleta, se quiser. As malas e tal. Eu acabei não guardando muita coisa, porque mofa. Fiquei com medo do mofo, né? Os apartamentos têm tela já. Então, se não, a Ofélia teria entrado em casa. Olha ali, ó. Ali é o playground do condomínio. Pra lá já é outro condomínio. Aqui, ó. Mesa da Ikea. Essa impressora. É uma impressora Epson, com scanner, tudo. Paguei baratinho dela também. Ela é ótima. Adorei ela. É wireless. O sofá. Esse eu me lembro, porque foi um orgulho dizer que eu paguei 89 dólares. Eu conto pra todo mundo. 79. 79, acho que foi. 79. 89, acho que foi a TV. E esse rack aqui, que é só o rack sem as caixinhas. Essas caixinhas eu comprei depois pra colocar ali. Era 20 alguma coisa, eu acho. E 89 a TV. E esse aqui, ele tomba, né? Então, ele fica em três estágios. Assim como tá. Intermediário. E dá pra fazer uma cama. O Leonardo dormiu ali, enquanto o Edson tava aqui. O que eu acho interessante aqui, é que eles não se preocupam muito com a luz natural. Olha como não tem janela nessa face aqui. Aqui dá pra fora. Poderia muito bem ter uma janela alta ali. Pensa que legal que ficaria. Teria iluminação natural aqui. Daria pra abrir, ventilar. O ar correr daqui pra lá, né? Mas não, não tem. Aqui também dá pra outro apartamento. Então, não tem. E as cozinhas geralmente são assim. Quando chamam de cozinha americana, é porque é isso mesmo. Geralmente elas são abertas assim. E aqui, diferente de outros países. Como no Brasil, a gente tá acostumado a ter que comprar tudo, né? Isso aqui é tudo veio com apartamento. Eu não precisei comprar nada. Tem um forno. Micro-ondas aqui. Micro-ondas. E é tudo grandão. É tudo tamanho... Vocês já viram o tamanho de refri, né? Nos americanos? Pois é. Tudo assim, nesse padrão. Tudo é muito grande aqui. Um big micro-ondas. O meu fogão é elétrico. Ó, tem um painel aqui. Dá pra regular. Tem um exaustor embaixo aqui. Esse eu só descobri depois, sei lá, faz um mês. Embaixo do micro-ondas. Tem aqui, ó. Dá pra ligar aqui. Tem o forno lá embaixo. Aqui eu tô tirando minhas coisas já, né? Tem a lava-louça. Grande também. Tem triturador. Liga aqui, ó. Que nem filme. Sim, eu sei. Vocês pensaram como filme de terror, né? Eu também. Primeira vez que eu vi. Na verdade, eu levei meses pra me acostumar com esse troço aí. Pra limpar. Eu morria de medo. Eu achava que ia me puxar tipo filme mesmo. E eu fiquei com essa impressão. Mas é bem bom. É bem bom. É bem útil. E eu acho que aquilo de filme não aconteceria, sabe? Ele não é tão potente assim. Bem, então, a pia dupla. Não reparem meus panos sujos aqui. Tô limpando ainda pra me mudar. Geladeira com freezer. Tem sempre essa dispensa. Os aramatos são todos iguais. É tudo meu padrão. Tem no closet também, ó. Tem uma dispensa aqui. Sempre bem útil. E é bem comum ter isso. Porta assim, sanfonada. Que eu acho ótima. Embora aqui... Olha como é ruim aqui. Ó as ideias. Ó as ideias. Quer ver? Aí tu vai abrir aqui, ó. Não dá. Ele tranca. Então, ou uma ou outra. Podiam ter feito isso aqui abrindo pra lá, né? Mas não. Não fizeram. Então, tu tem que ou abrir uma. Ou abrir a outra. A área de serviço é essa escuridão aqui. Ó. Tem a máquina de lavar. Acabei aqui. Depois tem que botar aqui na de secar. Ó. Mais aramado ali. Minha lixeira. Não reparem o chão que tá sujo. Que depois eu vou limpar. Esse aqui é o meu aspiradorzinho que me salva. Aqui mais aramado, ó. Esse aqui é o boiler. Que aquece a água. E essa escuridão aqui sempre é assim. A minha área de serviço até que é grandinha comparada com outras. Eles não costumam ter um lugar específico pra área de serviço como é comum no Brasil. Eles têm um armário. Às vezes tem as duas máquinas. Às vezes é só um armário, tipo dessa largura aqui, ó. E daí tem uma máquina embaixo de lavar e a máquina de secar em cima e uma porta. É quase como se fosse aquela dispensa ali. Só que são as duas máquinas. Então eles não costumam ter um lugar específico. Esse apartamento tem. Eu achei ótimo. É bem espaçoso. Porém, ele é escuro, né? Olha só. É sempre nessa face aqui, sem janela, que tem a cozinha e a área de serviço. Eu acredito que seja por causa de furacão. Porque se tivesse alguma janela aqui, embora em Orlando não tenha muito furacão, se tivesse uma janela aqui com furacão lá fora e estourasse algum outro vidro, podia ser o da sala, ia estourar aqui também. E aí varre o apartamento. Então quanto mais vedado o apartamento tiver, mais protegido é de furacão. Eu acredito que seja isso. É a única explicação que eu encontrei. Mas eu estranho muito a falta de luz natural e ventilação natural. Falando em ventilação, aqui, ó, todos os apartamentos geralmente têm o ar-condicionado e a ventilação. Aqui, ó, tá em graus Fahrenheit. Aqui a ventilação, frio, quente. E aqui, não, aqui é o ar-condicionado, frio e quente. E aqui é a ventilação. Se eu desligar aqui, ele só fica regulando o ar, mas não fica circulando. Aí no meu apartamento tem ventilador, que é ótimo. E aqui é o quarto, ó. Bem, nós estávamos dormindo ainda em colchão de ar. Meu marido quer me matar, porque eu não comprei colchão e cama. Eu ia comprar. Até no início ele disse assim, não vai me passar sete meses com colchão de ar, hein? E eu, claro que não. Eu tenho problema de coluna e ele sabe também, né? E aí ele só que me faltava ela botar todo mundo pra dormir em colchão de ar. Só que eu já testei todos os colchões possíveis. Eu conheço muito bem a minha coluna. E eu não achei que estava tão ruim, sabe? Eu estava indo tão bem. Que eu estava com medo de comprar um que fosse pior. Por isso eu mantive. E as crianças também não estavam reclamando. Então eu mantive colchão de ar. Agora, claro, no apartamento novo eu vou me obrigar, né? Eu vou comprar cama e vou comprar colchão. Mas aqui eu achei que não valeu a pena. Colchão aqui é muito caro. Pra depois ter que me desfazer se eu fosse sair, né? Então, pelo conforto também eu achei que não estava ruim. Então a gente estava mantendo assim mesmo. É fácil pra limpar, porque levanta isso aí tudo, né? Levanta, limpa embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é bem difícil de abrir. Aqui é fácil levantar pra limpar embaixo, passar aspirador. Agora, ó, estourou aqui. O Leonardo disse que levantou um tumor no meu colchão essa semana. Esse aqui, coitadinho, né? Foi. Durou sete dólares cada um. Sete e pouquinho cada um. Durou todos esses meses, ó. Ele foi bem. Mas agora está com esse problema aqui. Estudantes aí. A Bela já tirou os dela. Então, deixa eu mostrar direitinho o quarto aqui, ó. Ele é grandinho. Tem o closet. Sempre tem closet aqui, ó. Também. A porta tamponada. Aqui já temos os sapatos. Closet. Ele é walking closet, que é quando tu pode caminhar dentro dele, né? Ó, e é bem grandinho. Aqui é o ar-condicionado. Aqui temos o banheiro. Já tirei as coisas ali. Estou ainda finalizando. Isso aqui também, ó. Eu descobri quase, sei lá, faz uns dois meses só que eu descobri isso aqui. Decidi não botar nada, porque é certo que eu ia esquecer alguma coisa aí na mudança. Mas não, até que eu me lembrei de olhar agora. As paredes aqui costumam ser de gesso acartonado. Todas, inclusive as externas. Essa aqui é uma parede externa e ela é gesso acartonado também. Aqui, ó. O vizinho brasileiro também. Gesso acartonado. Então, vocês imaginam o som como é que é, né? Eu escuto tudo. Caminhando, quanto caminha aqui, tu sente balançar. Porque não é laje como a gente. E lá no Brasil, pelo menos no sul que eu conheço, no mínimo as paredes externas são de tijolo. Ou bloco de concreto. E as paredes internas são de gesso acartonado. Só aqui não. É tudo gesso acartonado. E não tem laje também. Pelo menos esse prédio aqui não tem laje. Eu imagino que seja uma estrutura metálica ou até de madeira, porque eu já vi eles construindo com estrutura toda de madeira e fechando em gesso acartonado. Então é uma coisa que balança mais, sabe? Não é tão sólida quanto a nossa. Eles constroem rápido, mas é uma coisa menos sólida. Mais delicada. Acho que as nossas construções são mais firmes. O outro apartamento eu aluguei no escuro. No escuro, leia-se. Eu vi um modelo, um apartamento modelo. Vi que tinha um disponível e eu já estava procurando fazer há muito tempo. Mais de um mês atrás de apartamento eu não encontrava. E eu fiquei com medo de não conseguir. O preço estava bom. Eu fiquei com medo de perder o apartamento. E aí eu disse, vou alugar. Ele só ia estar disponível a partir de hoje. Então eu aluguei assim mesmo. Eu não entrei no apartamento. Não sei em que condições ele vai estar. Mas eu sei que aqui, quando eles mudam, especialmente esse tipo de apartamento, que é de uma empresa que tem todos os apartamentos e aluga todos, né? Então todo condomínio é de apartamentos alugados. Eles trocam tudo. Eles pintam tudo. Eles trocam o carpete. Eles deixam prontinho para o próximo inquilino. Então eu estou contando com isso. Com que vai ser tudo ok, sabe? Embora os eletrodomésticos eu não sei em que condições vão estar, né? Mas vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês o apartamento novo. Bem, é isso aí. Esse foi o super tour pelo meu super apartamento de um quarto. Ele é pequeno, mas... Pequeno... Pequeno em número de cômodos. Porque ele é bem espaçoso. Tudo aqui em Orlando costuma ser espaçoso. A cidade é enorme. Como ela tem muitos lagos, tudo é longe. E tem muito espaço aqui. As construções costumam ser espaçosas assim também. Então mesmo de um quarto, foi tranquilo para a gente. Nós estamos mudando para um de dois agora. Eu vou pagar menos do que eu pagava aqui. Estou no apartamento novo. Me assustei com o tamanho. Eu ia usar o dobro do que eu tinha antes. É muito gigante.